Depois dessa Copa do Mundo, eu cheguei à conclusão que a Seleção Brasileira não pode entrar como favorita em nada. Em 2022, era uma das favoritas, perdeu. Em 82, era a grande favorita com Zico, Sócrates e companhia, perdeu. 94 e 2002, quando entrou com o Mazarão, ganhou. E não é só a Seleção Brasileira não, é os times brasileiros também. O Internacional ganhou do Barcelona no Mundial e o tempo depois enfrentou o Mazembe, entrou de salto alto, perdeu. Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho, enfrentou o Raja Casablanca, perdeu com facilidade por 3x1. Flamengo enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores, entrou de salto alto, perdeu. Quanto o River Plate, quase que perde também. Sim, o único jogo que o Flamengo entrou como azarão foi contra o Liverpool, jogou demais. Palmeiras enfrentou o Tigres no Mundial. Perdeu, tudo bem que o Tigres não era muito azarão. O tempo depois foi para o Mundial de novo e fez uma boa campanha. Ou seja, o time brasileiro e a Seleção confunde favoritismo com o já ganhou. Tchau, tchau. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.